0x0, partida ruim, mas era pra se esperar mais? Não sei. O São Paulo disputou 24 pontos até agora no Campeonato Brasileiro e conquistou 5, só 5. Deixou de conquistar 19. O Corinthians conquistou 10, tá aqui um pouco melhor, mas não tanto assim. Era um jogo que podia ser divisor de águas pros dois, um jogo que podia levantar o time do São Paulo, podia também dar um novo norte pro time do Corinthians, mas não fez nada disso. Decepcionou o torcedor e acho que decepcionou também na pontuação, não sei. Talvez pro São Paulo um empate fora não seria tão ruim, se não fosse um tabu de 15 partidas e 7 anos desde a inauguração do Itaquerão, da Arena Corinthians, o São Paulo nunca conseguiu vencer lá e segue assim. Jogo fraco, atuações fracas, um futebol medíocre pra um clássico do tamanho do majestoso. Flávio Prado falava durante a transmissão que pra muitos dos jogadores que estão em campo, essa pode ser uma das partidas mais importantes e um dos grandes momentos da vida desses atletas, jogando em times como São Paulo e Corinthians, pra gente ver isso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, boa noite, Thiago. Boa noite, Fred, amigos. Realmente é aquela coisa de não aproveitar a oportunidade, né? De não saber o que está vivendo. Eu tô dizendo assim, daqui a 50, 60, 70 anos, coisas de pessoal morrer, que todo mundo morre, né? Sim. Quando dizia assim, olha, esse cara é aquele cara que jogou no Corinthians, é a coisa mais importante da vida do cara. Dificilmente depois disso o cara vai virar alguma coisa. E os caras fazem isso aí, gente. É uma coisa vergonhosa, é uma coisa assombrosa. Embora não seja surpreendente. E a gente via o conformismo dos técnicos fazendo troca de jogador da posição pela posição. Não se ousou nada, taticamente a mesma porcaria do começo ao fim. Jogo de medo, eles jogam pra não perder, eles morrem de medo de perder os jogos. Futebol não foi criado pra isso, futebol foi criado pra fazer gols, pra ganhar. Se não tiver jeito, você empata ou perde. Mas é um futebol pra ganhar. Aqui não, a preferência é, não tome gols. Se você não tomou gol, tá bom. Então tá, bom pra eles, né? Porque pra gente é deprimente. Alô, Thiago Asmar, meu querido pilhado, pronto pra sentar lenha aí nesse jogo que a gente esperava. Eu não esperava tanto mais, mas acho que se espera mais de um clássico. E só uma pergunta rápida pra gente começar o papo. Sabe onde tá o Juventude na tabela? O Juventude tá em sexto? Tá em sexto lugar. Não, sexto lugar. Veja, veja os primeiros. Primeiro, Bragantino. Red Bull. Segundo, Atlético Paranaense. Aí pra estragar o negócio, tá o Palmeiras aí. O Palmeiras conseguiu de novo hoje, uma vitória fora. O Fortaleza está em quarto. O Santos, que a gente não espera nada, quinto. O sexto é o Juventude. O sétimo é o Bahia. O oitavo é o Atlético. Tá invertida essa tabela, hein? Essa é a Libertadores que nós teremos hoje. Aí lá embaixo, zona de rebaixamento. São Paulo já com oito jogos. Pois é. O Cuiabá. Mas ele só tem cinco jogos. É, tem três jogos. O Cuiabá podia... E o último é o Grêmio, que tem seis jogos e dois pontos. Gente, mas não é só no Brasileiro. Sofrível. Você vê a Eurocopa. A França está eliminada. A Alemanha está eliminada. Portugal está eliminado. Mata-mata ali. Sim, mas se você for ver os duelos agora das oitavas, está sem graça. Está chato. Você não vê um jogão tirando o jogo da Inglaterra. Você não vê jogão clássico. É verdade. Você não vê. Entendeu? São os novos clássicos, os novos. Hoje o equilíbrio. Com todo mundo jogando no mesmo lugar. Os grandes jogadores jogam todos na Europa. Então tem a mesma tecnologia, o mesmo sistema de treinamento. O mesmo conhecimento um do outro. Aquela coisa toda. O Flávio. Mas é um nível alto. Agora aqui, o nível está muito baixo. Se empatasse 3x3, eu estava feliz. O negócio é exatamente isso. Lá, pelo menos, você vê os times querendo ganhar. Cara, está uma vergonha. O futebol brasileiro está uma vergonha. A gente vê o clássico. São Paulo e Corinthians. Os Corinthians e São Paulo, que foram em Itaquera. Num nível que a gente viu hoje. Cara, você perde o prazer de ver futebol. Não tem uma chance de gol. E a gente já vem falando isso aqui há muito tempo. O que é o futebol legal que a gente vê? É isso. Raríssimo. Que os times estão entrando com medo de perder. Eles não jogam. Eles não criam chance de gol. A graça do futebol é a chance de gol. Você vai botar melhores momentos nesse jogo. Você não tem. Você tem a cabeçada do Gil. Uma chance desperdiçada pelo São Paulo bem no começo do jogo. Acabou. Entrando na área. Eu não lembro quem foi. O chute do Nestor. Boa noite. Boa noite, velho Vamp. E aí, Vamp? Cara, não tem melhores momentos, Vamp. Nilson está no style. O cara está com o que? Isso. Nilson, sucesso. Boa noite. Gostei. Isso é da Copa do Mundo da África. Então são poucos nascimentos. A cabeçada do Gil, o chute do Nestor no segundo tempo. Que depois sobrou para o Victor Buen. Teve uma bola na área que o São Paulo cruza e alguém entra e se chuta por cima. Mas eu estava impedido ali. Ah, está impedido. Eu estava impedido. O pior jogo da rodada. Disparado. É, porque veja, teve jogo. O Flávio estava falando quantos jogos. 4x3, 5x4. Foi. O do Fortaleza, aliás, foi espetacular. Porque o Fortaleza estava com 1 a menos. Virou 6x3 a menos. 1 a menos. Antes de começar, os jogos das 9 e meia, a rodada tinha a média de 4 gols por jogo. Esses caras conseguiram estragar tudo. Estragaram tudo. O Santos Esporte 0 a 0. O Corinthians São Paulo 0 a 0. Só o Juventude que quebrou o galho. O único time que fez gol depois das 9 e meia foi o Juventude. Maior de 2 do Grêmio. 2 do Grêmio. É lamentável um São Paulo e Corinthians desse nível. E o pior é que a gente falou na hora do almoço. Eu acho que é o seguinte. A gente já esperava um jogo com poucos gols por causa do português. Por parte dos jogadores do Corinthians dizem o seguinte. Tchau. Nós não perdemos e mantemos o tabu. É, tem isso. Sabia? Não foi o time que perdeu o tabu. Não foi nós que perderam. É, tem muito isso também. O dobro de pontos do São Paulo. São Paulo está com 5 pontos. Eu vi o Fred falando, né? Muita coisa também. Mas tem 10 pontinhos. São Paulo que está na tragédia com 5 pontos. Mas é isso que deixa o futebol chato. Não é para o jogador do Corinthians entrar em casa para falar. Ah, não vou deixar o tabu embora. Vou segurar o empate. Tem que entrar para ganhar, cara. Nenhum dos meus times entram para ganhar. Se você perguntar para as duas equipes, saiu todo mundo satisfeito. Sério? Saiu todo mundo satisfeito. Que ninguém perdeu. Que ninguém perdeu. Você acha que o São Paulo, na situação que está, sai satisfeito? O mundo perdeu o clássico. O futebol perdeu. A gente perdeu o nosso tempo. O futebol perdeu. Todo mundo perdeu um pouco com um jogo desses. O que não é uma coisa ocasional. Se fosse uma coisa ocasional, pode acontecer um jogo ruim. Mas está virando norma. Clássico é jogo de medo. Todo mundo tem medo de perder. Futebol não é feito para medroso. Futebol não é feito para medroso. É para você ter ousadia, é para você jogar. A gente lembra dos grandes jogadores ousados. Medroso, covarde, vai fazer outra coisa. Não dá para jogar futebol. Sobre as voltas e, enfim, as atuações, o que vocês acharam? Como é que vocês avaliam o Benítez, a volta do Luan para o São Paulo? O João Vitor também estava sendo imaginado. As mexidas foram tudo para deixar tudo igual. Porque o Benítez, por exemplo. O Benítez funciona com dois atacantes para ele acionar. Ele tem um bom passo. Aí tira o Benítez e ficou só o Ed. Aí trocou o sexto para o Medusa. Posição por posição. Tanto o Corinthians como o São Paulo. Nada assim para você ser mais ofensivo. Vamos agredir. Nada. Sai o Benítez, entra outro meia. E ficou. Para mim foi isso. Não mudou nada. O Benítez não foi bem. O Benítez não jogou bem, não. O Luan fez uma partida só regular. Eu gostei muito do zagueiro do Corinthians. Esse cara que é da base, o João Vitor. João Vitor, né? Esse cara é um bom jogador. É medo mesmo. O Flávio colocou o assunto perfeito. Os dois times com muito medo. O Flávio colocou o Flávio colocou o Flávio colocou o Flávio colocou.